Vamos de parte 2 dos recebidos da Shem. Bom, gente, hoje eu vim trazer pra vocês a parte 2 dos recebidos da Shem. Vocês já estão me pedindo. E eu vim trazer pra vocês hoje, vou mostrar tudo pra vocês. Vou deixar pra vocês aqui, pra quem não assistiu o primeiro vídeo dos recebidos da Shem, eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu vou mostrar pra vocês hoje a parte 2. Eu não mostrei tudo em um vídeo, porque ia ficar muito longo. Então eu trouxe pra vocês essa parte 2. E eu já vou começar mostrando tudo pra vocês. Já iniciando, falando pra vocês que vocês têm cupom de desconto. É muito simples, é carol com 2L o meu cupom. Usando o meu cupom, você tem 15% off nas suas compras, tá, gente? Sem contar que tá rolando promoção lá na Shem. Você tem descontácio, além do desconto que a loja tá oferecendo. Adicionando o meu cupom, você tem mais 15% de desconto. Então já aproveita essa oportunidade pra fazer as suas compras, tá? Vou começar mostrando pra vocês. Ó, tem várias coisas pra mostrar pra vocês. Roupa, calçado. Vou começar por calçado. No primeiro vídeo de recebido, eu mostrei sandália, mostrei tênis. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui o que chegou nessa caixinha que eu escolhi. Que foi essa rasteirinha, gente. Eu tô simplesmente apaixonada. Olha que linda. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu já usei, tá? Já usei e eu amei ela. Olha só, gente, que coisa mais linda. Ela tem esses detalhes aqui, ó, com essas taxinhas, né? Não sei direitinho como é que fala. Eu falo taxinha. Tem esse detalhe com essas taxinhas aqui. Ela é super confortável. Eu peguei no tamanho 37. Pela numeração de lá, tá aqui o número 40, tá? Mas entre parênteses, o que fica lá dentro do aplicativo, entre parênteses, é o número aqui do Brasil. Então, você olha pelo número que tá entre parênteses. Em qualquer calçado que você for comprar dentro da loja da Shein, tá? E aí, gente, o modelinho dela é lindo. Eu tava sem rasteirinha, modelinho baixo, assim. Olha só pra vocês verem. Aqui no detalhe, ó, ela tem um saltinho bem pequenininho, tá vendo? E no detalhe do salto, tem esse dourado aqui que eu achei maravilhoso. Achei lindo. E como eu falei pra vocês, eu tô sem rasteirinha baixinha. Então, eu pedi essa daqui. E ela é super confortável, gente. Eu já usei ela e eu amei. Aqui atrás, ela trança, tá vendo? Ela tem esse modelinho aqui. Ela já é assim, coladinha. E aqui, eu vou mostrar pra vocês que a parte que fecha ela, ela só faz isso, gente, ó. Só vem essa fivelinha pra encaixar, tá vendo? Ó, bem mais prático e super diferente. Só vem esse ganchinho e a gente vai lá e trava. E tá tudo certo. Você pode regular aqui, ó. Você pode regular aqui nos buraquinhos, tá vendo? E aí, é só você fechar ela assim. Eu achei muito mais prático. Inclusive, a sandália que eu pedi também é nesse modelo. E eu já usei, achei bem mais prático, tá? E aí, eu vou tá deixando pra vocês o código dessa sandália aqui no cantinho. Vocês vão na barra de pesquisa e coloca o código que eu vou deixar aqui. Já vai aparecer esse produto pra vocês. E pra quem tiver interesse, é só efetuar a compra e usar o meu cuponzinho que eu vou deixar aqui, tá bom? Eu vou colocar ela. Vou mostrar pra vocês como que ela fica no pé. Ó, tá aqui a imagem dela dentro do aplicativo. E agora eu vou calçar e vou mostrar pra vocês. Olha, amores, como que ela ficou no pé. Que linda. Ó. Bom, gente, vamos pro segundo pacote que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse daqui é um conjunto que eu peguei pro Lucas. Que eu tô simplesmente apaixonada, gente. Pela foto, eu fiquei assim, apaixonada. Quando chegou aqui, mais ainda. Olha só, a qualidade é maravilhosa. Veio essa bermuda aqui. Olha só pra vocês verem. Olha só, por dentro o material dela. É um tecido bem grosso. Ó, tem aqui o bolsinho na lateral. Bolso dos dois lados. E aí, no conjunto, veio essa bermuda aqui. E veio essa blusa aqui. A qual eu fiquei encantada, gente. Olha só que blusa linda. Olha só, uma camisa, né? Olha só que linda. Ela desabotou aqui, ó. Ela tem os botões. Ela abre, né? Pode colocar uma regatinha branca por baixo e deixar ela aberta. E também pode usar ela fechada, gente. Olha só. Ela é linda, né? Tem a gola aqui, ó. Maravilhosa. Esse tamanho que eu pedi pra ele foi o tamanho M. O Lucas, ele veste M de blusa. E de bermuda, ele veste 40, tá? De 38 pra 40. Depende muito da forma. Então, eu pedi no tamanho M e deu certinho nele. E pinza num conjunto maravilhoso, gente. Olha só, muito lindo. O preço dele dentro do aplicativo também tá muito bom. Pra você dar de presente, ele é maravilhoso. Eu vou deixar pra vocês aqui uma imagem aqui no cantinho. Vou deixar também o ID pra vocês. E eu vou pedir o Lucas pra vestir, pra ele mostrar pra vocês. Gente, ficou assim. Perfeito. De verdade. É um conjunto que coloca e fica muito arrumadinho. Aí eu vou pedir ele pra vestir, pra me mostrar pra vocês. Olha, gente. O Lucas vestiu aqui o conjunto. Olha só como que ficou lindo. A camisa. Como eu falei pra vocês, essa parte da frente dela aqui, ó. Ela tem a abutuação, tá vendo? E aí pode usar ela aberta também. É só colocar uma regatinha por baixo que fica lindo. Olha só pra vocês verem a bermuda. Enfim, ficou assim, gente, ó. Bom, vou mostrar agora pra vocês aqui um vestido maravilhoso que eu peguei pra mim. Gente, ai, eu tô... Sério. Eu falo todas as peças, eu falo que eu fico apaixonada. Mas esse vestido... Minha gente, que vestido que me deixou de boca aberta. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vestido. Especificamente desse vestido. Esse vestido é lindo. Olha só. É um vestido colado, tá? É um vestido colado, comprimento midi. Ele vai lá na minha canela. Só que nessa parte de trás, ele tem uma fenda. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Na parte de trás, ele tem uma fenda. O tecido dele é bem fresquinho. Ainda mais por ser um vestido que pega aqui na gola. Vai lá embaixo. Ainda tem a manguinha. Ele é muito fresquinho, tá? Ele não tem transparência. E ele tem essa manga aqui, gente. De tule. Isso é um tule. Olha que lindo. Aqui na barrinha, tá vendo? É o mesmo tecido estampado do vestido. Mas a parte da manga. É esse tule aqui. E ele é brilhoso, gente. Não dá pra ver porque tá na claridade. Mas ele tem um leve brilho, sabe? Aqui na manga. E, gente, pensa num vestido que eu vesti. Ficou lindo. Elegante demais. Ele tem o fecho aqui na parte de trás. Isso é uma coisa muito importante. Porque ajuda, né? Na hora de vestir, ó. Deixa eu tirar aqui. Com essa unha minha. Só Jesus. Ó, ele tem o fecho aqui na parte de trás. Que ajuda, né? Na hora que for colocar. Na hora que for vestir ele. Mas eu vou deixar pra vocês aqui a expectativa no corpo da modelo. Vou deixar o ID pra vocês também. E eu vou colocar ele. Eu vou vestir ele, gente. Pra vocês verem como que esse vestido fica maravilhoso no corpo. Gente, olha esse vestido. Meu Deus, eu tô apaixonada. Gente, ele fica perfeito no corpo. Olha só que lindo. Olha essa manga, gente. Agora dá pra vocês ver. Que a manga, ela tem um leve brilho. Tá vendo? Ela é linda. O vestido em si é perfeito. A cor dele. Esse modelo floral, sabe? Ah, não, gente. Eu achei muito elegante. Maravilhoso. Me fala nos comentários o que vocês acharam. Eu vou mostrar ele todo. De corpo todo pra vocês. Ó, deixa eu virar aqui. Meu Deus. Gente, eu tô apaixonada com esse vestido. Sério. Deixa eu mostrar ele no corpo todo. Olha isso, minha gente. Ó, tá vendo? Ele vai lá embaixo. Na canela. Atrás ele tem a fenda. Olha essa fenda, gente. Gente, esse vestido. Ele é elegantérrimo. Meu Deus. Que vestido é esse? Poderosa, meu amor. Lindo. Amei ele. Mais uma peça que eu escolhi pro Lucas. Que foi uma calça, tá, gente? O Lucas tava precisando de calça. E aí eu falei assim. Vou pegar uma calça pro Lucas. E ele escolheu na cor preta. Essa calça também é no tamanho M. E eu já falei com vocês. Que o Lucas, ele veste até 40, tá? Acho que 38, 40. Então, é o M. Pra ele é M. Então, essa calça aqui. Ela é no tamanho M. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, na etiquetinha aqui tá o tamanho M. Tá? Aí eu peguei essa calça preta pra ele. É uma calça que estica. Tem lycra, né? E ficou assim, perfeita, gente. Vestiu super bem. O Lucas gostou muito. Ainda mais que é uma calça que nas pernas aqui, ó. Ela é um pouco mais apertada. Então, ele gostou muito dessa calça. A qualidade dela também, gente. Mas, enfim. Escolhemos essa calça aqui também. E eu vou deixar pra vocês aqui a imagem, tá? Da expectativa. Vou deixar também o ID pra vocês aqui em cima. E eu vou pedir o Lucas pra vestir ela. Pra me mostrar pra vocês como que ela ficou no corpo. Ela ficou maravilhosa. Olha, gente. A calça, como que fica no corpo. Olha só. Fica muito linda. Ainda mais que o modelo mais na parte de baixo é apertadinha. Tá vendo? É mais apertadinha. Ficou bem bonita. Inclusive, esse tênis que ele tá usando também é da Shenzhen. Olha só que linda. Ó. Vamos pro último pacotinho. Um não menos importante, né, gente. Que é uma calça Windleg. Até que, enfim. Meu Deus. Comprei uma calça Windleg pra mim. Olha só. E que serviu em mim, né, gente. Porque eu já experimentei. Então, ela serviu em mim. Essa daqui, ela é no tamanho XP, que é... XS, tá, gente? Tamanho XS, que é 34. Tá? Pra mim tem que ser 34. E olha, se pudesse eu dava uma apertadinha aqui do lado. Mas... Porque eu sou muito magrinha. Mas aí eu escolhi essa calça maravilhosa aqui. Ela tem uma lavagem mais clara. Vou mostrar a parte de trás pra vocês. Ó, ela tem a lavagem mais clara. Eu amei a cor da calça. Ela tem esse recorte aqui na barra, tá? Ela não é acabadinha, né? Ela tem esse recorte aqui repicadinho. E... Gente, sério. Eu não tenho mais nada que falar. É uma calça maravilhosa. Eu vou deixar pra vocês aqui a expectativa no corpo da modelo. Vou deixar também pra vocês aqui o ID. E eu vou vestir ela. Vou mostrar pra vocês como é que ela ficou no corpo. Eu amei. Até que, enfim, gente. Eu comprei uma calça mid-leg que ficou ótima pra mim, tá? Agora eu já sei. Quando eu for pedir, é XS. E se tiver XXS, gente. Eu vou optar em XXS. Porque pra mim tem que ser bem pequeno mesmo. Mas, enfim. Eu vou vestir ela e vou mostrar pra vocês como que ficou no corpo. Olha, gente. Coloquei a calça. E tá vendo? Olha como é que ficou certinho aqui, ó. Na minha cintura. Ficou certinho. Todas as calças wind-leg. Sempre ficava um balão aqui em mim. Essa região. E ela ficou certinha. Olha só pra vocês verem. Atrás. Tá vendo? Ficou certinha. Vou virar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês no corpo todo. Olha que maravilhosa. Gente, eu amei ela. Sério. Eu sempre quis ter uma calça wind-leg. Mas eu nunca achava, assim, uma que servisse em mim. E essa, a da Shein. Ó, ficou maravilhosa. Eu amei. Dá pra usar com tênis, com rasteirinha. Com salto. Que fica lindo, gente. Sério. Eu amei demais. E a qualidade desse jeans é maravilhosa. Inclusive a lavagem clara. Eu já vou pedir uma escura pra mim também. Como deu certo, né, em mim. O tamanho ficou perfeito. Eu já vou pedir uma escura pra mim também. E eu já vou aproveitar essa promoção que tá rolando lá dentro da Shein. Que daí sai bem mais barato pra mim. Olha só, gente. Meu Deus. Eu amei. Então é isso, gente. Mostrei pra vocês todos os recebidos da Shein. Futuramente tá vindo mais recebidinhos aí. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece. Tá rolando uma mega promoção lá na Shein. Olha lá. Entra no site. Eu vou deixar pra vocês o link aqui. Tá rolando promoção lá dentro. Descontaço mesmo. E usando o meu cupom, você ainda tem mais 15% de desconto. Além do desconto que a loja tá oferecendo nas peças, tá bom? Então eu vou deixar o link pra vocês de cada peça aqui na descrição. É só você clicar na que você tiver interesse. E usa o meu cupom CAROL. Vou deixar aqui pra vocês o meu cupom. E é isso, gente. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.